Pois é galera, já se passaram 4 meses de uso com o Galaxy A73, incluo esses 4 meses dizendo na minha vida pessoal e também para atividades profissionais aqui do canal, gravação de vídeo, fazer stories, fazer lá na rede social vizinha também os videozinhos, então até te convido você me seguir lá no Instagram, lá na rede social vizinha também e aqui no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal porque hoje eu vou falar qual que é a real desse carinha aqui, desse smartphone, como que ele tá até hoje aí utilizando por 4 meses. E se você quiser comprar um A73 ou um S20 FE ou um S21 FE que tá gravando aqui na câmera de cima ou qualquer outro eletrônico ou outro acessório pra sua casa, entra no nosso grupo de ofertas, o link tá na descrição, tanto no WhatsApp e também no Telegram, você que escolhe e economiza de verdade, tá bom? Galera, esse smartphone aqui é um smartphone que realmente me surpreendeu muito positivamente mesmo, eu fiquei muito surpreso pela primeira vez quando eu peguei ele, porque ele tem um acabamento bem primoroso mesmo, apesar de ser um smartphone que tem plástico na traseira e nas laterais, o vidro como de padrão é só na frente, é um smartphone que apresenta um design bastante bonito mesmo, olha só aqui como que é bonito, parece de fato mesmo um alumínio ou metal aqui, mas é um plástico bem duro mesmo e não riscou essa parte, eu achei incrível mesmo, eu sempre tiro, passo esse paninho aqui ó, pra limpar ele, sendo porque quando eu coloco no bolso fica pegando aqueles fiapinho de calça né, quem usa bastante smartphone aí e coloca na calça jeans sabe o que eu tô falando, e aqui na traseira ele prevaleceu ainda intacto galera, essa protuberância das câmeras de fato ela protege o smartphone e protege aqui também as câmeras e quando você coloca uma capinha fica melhor ainda, então de acabamento aqui ele é muito bom e prevaleceu, ótimo na minha visão, tela sem nenhum risco, tela com película inclusive, vocês desculpem aí se o smartphone aparecer meio molhado, mas é porque eu tenho suor nas mãos excessivo aqui, uma sudorese do caramba e pode aparecer, mas tudo bem, vamos prosseguir, eu achei bastante grande esse smartphone na primeira vez que eu peguei ele na mão e quando eu comecei a utilizá-lo também como meu principal, ficava um dedo pra fora da calça, então eu achava bastante estranho, as pessoas até ficavam olhando quando eu andava de moto na rua, é até perigoso, então de certa forma, levando em consideração o tamanho do smartphone, ele é um pouco arriscado, mas ele não é pesado, ele é um smartphone relativamente leve pelo seu tamanho e é um smartphone bastante, vamos dizer assim, fácil de segurar ele mesmo sem capinha, porque ele empunha bem nas mãos aqui quando você segura ele, apesar de ser difícil mexer com uma mão, mas quando você segura com as duas mãos fica mais fácil e eu recomendo você fazer isso pra não deixar ele cair, beleza? Normalmente aqui nessa parte de baixo, onde conecta o USB Type-C pra fazer o carregamento, ele fica bastante riscado, né? Mas aqui não tem nenhum risco, cara, olha, achei impressionante mesmo, as vezes eu errava o cabo aqui, mas não, não riscou, nenhum micro risco aqui eu consigo encontrar, então tá de parabéns, o smartphone continuou muito bem e eu sou uma pessoa cuidadosa, então se você também for, não deixar o smartphone cair, ele não cair em nenhum tombo e eu utilizei sempre com capinha, uma capinha aqui, então você utilizando com capinha, película e sendo cuidadosa, é a receita perfeita pra ter um smartphone com acabamento impecável, ok? E em questão a desempenho no geral nos aplicativos, esse smartphone também me surpreendeu, eu venho de um A52s 5G, vocês acompanham o canal, sabem disso, esse smartphone é o mesmo processador que é o Snapdragon 778G, Adreno 642L e eu não tenho nada, mas nada mesmo a reclamar desse smartphone, eu vou fechar os aplicativos e vou abrir de novo pra você ver, olha como que é rápido a abertura desses aplicativos, pra abrir a câmera é um tapa, é, vou dizer pra vocês assim, bem próximo do que eu estou acostumado a ver no celular de top de linha, como por exemplo aqui no S22, e cara, aqui me surpreende, surpreende muito, ó, vou abrir uma rede social mais pesada que é o Facebook, né? Aí eu abro aqui o Insta também pra mostrar pra vocês, ó, acho que o Insta deslogou, né? Tá com esse problema de ficar deslogando, mas abre rápido, galera, abri o TikTok aqui também, ó, opa, bloqueei sem querer, vamos lá, ó, TikTok top também, vai super bem, abri aqui a galeria, então abre super rápido os aplicativos, abre rápido o navegador também, então qualquer coisa que você queira fazer aqui, você tá muito bem servido, inclusive jogar, eu até loguei aqui uma vez já o Ganty Impact, acho que eu tenho até instalado aqui, e ele rodou super bem o Ganty Impact, lógico, né, você não tem que ser um sem noção e colocar no máximo, não vai rodar rodando no básico aqui, ele vai rodar super bem e super liso, mas esse smartphone me surpreendeu muito bem, ele tem uma fluidez incrível, galera, olha, não engasga, pra vocês terem ideia, o S21 FE é inferior ao desempenho desse aqui nas atividades corriqueiras do dia a dia, como o anúncio de aplicativos, WhatsApp, Telegram e tudo mais, eu acho esse aqui mais fluido, galera, então é um smartphone assim que de fluidez, ó, tá de parabéns, tá bem assim, pau a pau com o S20 FE, e multitarefa dele também, não tenho nada a reclamar, galera, multitarefa dele, 8 GB de memória RAM, vai suprir muito bem todas as pessoas aí, mesmo que você utilize dois chips, mesmo que você utilize aí no 4G, e vai segurar muito bem os multitarefa, vai segurar também os aplicativos mais pesados, as redes sociais, a não ser que você abra 4, 5 jogos aí também você tá querendo demais, né? Essa tela de 6.7 polegadas tem a tecnologia 120 Hz, é uma tela muito agradável na minha visão, eu vou até tirar do modo escuro aqui, aliás, não vou tirar agora não, pra mostrar pra vocês aqui a qualidade que tem essa tela, é uma tela que me surpreendeu também, por quê? Porque na maioria das vezes quando eu pego tela de S20 FE, S21 FE, do próprio S22, tela de iPhone, eles puxam um pouco pro amarelo, assim, principalmente onde é branco, aqui quando tá no modo claro fica branco, então essa tela aqui é a tela que mais me agradou na questão de brancos, porque o branco realmente é um branco bem gelo mesmo, não é aquele branco puxado pro amarelo. O 120 Hz aqui é muito rápido mesmo, eu me acostumei muito mal, entre aspas, utilizar 120 Hz com esse celular aqui, porque ele roda liso, cara, olha, você arrasta aqui pra cima, ele responde os comandos, é muito bom mesmo, 120 Hz desse smartphone aqui, tem smartphones que às vezes fica meio travando, com 120 Hz, isso aqui não, isso aqui funciona e funciona muito bem. O brilho da tela também é um brilho super bom mesmo, quando você tá no brilho adaptável, assim como eu, como tem bastante luz apontada, ele vai puxar mais pro máximo, quando tá debaixo do sol, você consegue enxergar as informações, porque ele tem 800 nits de brilho, 800 nits de brilho significa que você vai enxergar qualquer informação debaixo do sol e não tem nenhum tipo de problema quanto a isso, enxergar telas brancas, como por exemplo essa aqui, e também você bater uma foto no sol, num lugar aberto aí, você vai ter total confiabilidade nessa tela aqui, é uma tela absurdamente de boa, muito melhor até do que a tela do S20 FE. E uma coisa que muita gente quer saber também é como que a bateria se comporta. Bom, esse smartphone já está atualizado para o Android 13, a One UI é a 5.0, mas ele vai receber a 5.1, vai receber Android 14, vai ter bastante atualizações ainda. E é um smartphone que mesmo atualizando para o One UI 5 e também o Android 13, ele continua impecável na questão de bateria. Eu fiz um teste aí, um tempo atrás, que eu fiz um dia de uso com ele ainda, quando eu estava com o meu chip nele aí, e deu praticamente aí 6 horas e meia de tela, com 11 horas, acho que foi 10 horas de uso. Mas aquele dia eu usei câmera, eu joguei um jogo aqui de futebol, acho que foi esse jogo aqui, é futebol, eu joguei um futebol strike também. Eu fiquei mexendo muito nas redes sociais, no WhatsApp, o dia inteiro ali, praticamente com a tela acesa do smartphone, e deu ali mais ou menos umas 6 horas, ele estava acabando a bateria. Mas é assim, se você não utiliza tanto, ele vai durar, pode ser que ele dure até um dia e meio, tá bom? Pode ser que vire de um dia para o outro e fique ali até a hora do almoço, um pouquinho antes você vai ter que colocar ele para carregar. Então é um smartphone bom de bateria, o processador dele, chipset, melhor dizendo, ajuda nesse gerenciamento de, no caso do memória RAM, gerenciamento de bateria, porque é um processador, vamos dizer assim, intermediário um pouquinho mais para avançado. Então o 778G faz um belo trabalho sim na questão de bateria, e você vai aguentar um dia inteiro aí, pelo menos se você tem um uso um pouco moderado, até mesmo jogando assim como eu mostrei lá no teste de bateria. Eu vou deixar aí nos e-cards, do seu lado direito superior, depois desse vídeo você dá uma passadinha lá, clica no izinho aí, tá? Bom, falar sobre câmeras desse smartphone também, as câmeras nos celulares intermediários da Samsung são câmeras que eu diria para você que estão de boas para ótima, viu? Por que eu digo boas para ótima? Porque a câmera boa dele é a câmera frontal, que é aquela câmera, às vezes, que não tem um foco tão fixo no rosto, que deixa o rosto um pouco empastelado, que não vai fazer um modo noturno tão bom, mas ainda assim, perante aos seus concorrentes, é a melhor câmera aí na faixa de preço aí dos R$2.000, R$2.500, então ele vai e vai muito bem na questão de câmeras. A frontal dele tem 32 megapixel, igual a do S20 FE, se eu não me engano, mas ela é até melhor do que do S20 FE, ela pega mais detalhes do rosto, no modo retrato recorta melhor, inclusive você faz vídeos até 4K 30 frames por segundo nessa câmera frontal aqui, que é um absurdo de bom, você vem aqui em vídeo, Full HD 60 e 4K 30 frames por segundo. E agora falando sobre as câmeras traseiras desse smartphone, nós temos uma câmera absurda, como a própria Samsung diz, de 108 megapixel, uma câmera principal, temos uma ultra-wide aqui na questão de 12 megapixel e uma câmera macro de 5 megapixel. E esse sensorzinho aqui é só para profundidade, que na minha opinião é um sensor desperdiçado, não precisava disso, o próprio software aqui, o sistema consegue fazer isso. Eu preferia que fosse aqui um sensor telephoto, que desse um zoom, mas a Samsung sempre coloca nos celulares intermediários esse sensor macro aqui, que particularmente eu não uso de jeito nenhum. Você usa sensor macro? Comenta aqui embaixo para mim. E eu quero falar para vocês, em relação às câmeras traseiras, que quando eu estava utilizando esse smartphone freneticamente, freneticamente que eu digo é utilizando todo dia e toda hora. Eu fui em um casamento e tirei muitas fotos, olha só, essa é a câmera frontal, olha como recorta muito bem, às vezes ele dá uma errada no cabelo aqui da minha esposa, conforme vocês estão vendo, mas isso é absolutamente normal acontecer. Essa aqui é a câmera traseira, no modo retrato, olha como ficou top. Recortou muito bem, até aqui no meio do braço dela, recortou bem. E eu diria para vocês aqui que na questão das câmeras traseiras, realmente ele vai bem, as cores são bem legais mesmo. Eu fotografei o batizado do meu afiliado aqui, todinho, com o A73, galera, olha só como é que ficou boa as fotos. Essa aqui é uma foto, essa aqui é outra no modo retrato, às vezes desfocou um pouquinho o rostinho dele, mas ainda assim eu gostei da qualidade, a minha sogra com o meu afiliado, como que ficou top, é o recorte. Então, realmente me surpreendeu. As minhas fotos aqui com esse smartphone ficaram até melhores que as fotos do fotógrafo, acredite se quiser. Então, aqui está um exemplo, novamente com câmera frontal, olha quantos detalhes que pega. Pega bastante detalhes mesmo, realmente é um celular intermediário que espanta quando você olha as câmeras, ele realmente é espantoso a qualidade. Eu vou pegar aqui uma foto que eu achei absurdamente boa, que é uma foto aqui do batizado que pegou muitos detalhes legais, que é essa foto aqui. Olha que foto, nossa, ficou incrível essa foto, galera. Para vocês terem ideia, pegou a cor dos olhos do meu afiliado aqui, olha que cor linda dos olhos dele, pegou a toalhinha aqui, o meu batizado, a data do batizado, pegou o realce da pele do meu cunhado aqui, o Danilo, da minha cunhada também, pega até os defeitos da pele das pessoas, cara. Realmente é muito bom mesmo, a qualidade é muito boa, principalmente a câmera traseira. E para fazer vídeos, eu também curti, mas os vídeos eu diria para você fazer até 1080p 30 ou 60 aqui em todas as câmeras, porque se você fizer em 4K, vai dar uma tremida assim, e é normal acontecer isso em qualquer smartphone intermediário de qualquer marca, tá? Então, em relação a câmeras, eu vou deixar um teste de vídeo aí, de fotos também. Fotos noturnas dele são boas, principalmente na câmera traseira. A câmera frontal às vezes deve um pouquinho, mas fica ainda legal, fica top, tá bom? Agora eu quero falar do único ponto negativo que encontrei nesse smartphone, que eu fiquei babando ovo para ele aqui, o vídeo todo, né? E o povo fala, ah, você não fala ponto negativo do smartphone? Sim, ele tem um ponto negativo, e o ponto negativo dele é o preço, galera. Esse smartphone nunca foi um smartphone barato, sim, barato que eu digo abaixo dos 2 mil reais. Eu encontrei, por sorte do destino aí, por sorte do canal e de vocês, encontrei por 1.600 reais com o cashback ainda na Americanas, quando a Americanas estava boa ainda para se comprar. E aí, cara, eu consegui esse cashback e tudo mais, mas foi assim um achado, porque o preço dele normal é 2.500, 2.600, 2.300, então não é um smartphone que ficou tão barato não, mas é de fato um excelente smartphone para quem gosta de consumo de mídia, assistir vídeo, tirar foto, gravar vídeo. É um smartphone que é para você utilizar por uns 2, 3 anos aí afora, sem preocupação. E é um smartphone que, sim, eu recomendo você comprar, mas eu não recomendo você pagar mais do que 2.100 reais nele. Se você ver mais do que 2.100, existem outros melhores, como, por exemplo, o S20 FE. Esse vai ter mais atualizações, mas o S20 FE é superior em desempenho para jogar e tudo mais. Esse aqui é bom, mas ele não vai ser superior ao S20 FE. E por falar em promoção, para você não perder nenhuma promoção, acessa aí o grupo da descrição e não se esqueça também de acompanhar lá no Instagram e também na rede social vizinha, porque sempre estou fazendo vídeo agora curtinho lá para postar, beleza?